Vocês pediram e cá estou eu de volta para falarmos sobre o preenchedor facial da BZU com a experiência da minha mãe no outro lado do rosto, ou melhor, no outro lado do olho em 45 dias de uso. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e acho que minha mãe não se apresentou para vocês no vídeo, então eu já vou dizendo para vocês que logo logo ela vai entrar aqui no vídeo, falando para vocês sobre a experiência de uso dela nesses últimos 45 dias, onde ela estava utilizando o produto do outro lado do rosto. Se você ainda não assistiu esse vídeo que a gente teve, onde ela mostrou 3 meses de uso apenas de um lado do rosto, eu te sugiro que tu vá assistir depois esse vídeo, porque está realmente imperdível. Vou deixar aqui no link para que vocês possam depois conferir. Então é só clicar aqui no izinho e assistir logo após, tá? Mas vai conosco até o final, porque tu vai ficar assim, ó, simplesmente boquiaberto com esse produto. Então é o seguinte, gente, minha mãe, a pedidos de vocês, começou a utilizar durante 45 dias daquele vídeo que a gente postou, 45 dias atrás, obviamente. Ela começou a utilizar o preenchedor facial da BZU no olho dela, né, em todo o pezinho de galinha aqui nessa parte de baixo. E um detalhe, gente, essa parte de baixo aqui do olho não vai botox, tá? Então, para quem aí tiver dúvidas, enfim, a minha mãe está totalmente sem botox. A última vez que a mãe aplicou botox foi lá no final de fevereiro desse ano. Não tem mais botox, então assim, ó, pode confiar. Até porque, eu já quero deixar isso registrado aqui no início do vídeo, Caso tu compres o BZU, utilizes esse produto e em 30 dias não tenhas nenhum resultado, a BZU sabe o produto que eles fazem, então eles simplesmente devolvem o teu dinheiro. Então assim, ó, pode ficar tranquilo, tranquila, confiar no que a gente está te dizendo, porque realmente é só sucesso. E eu hoje vim aqui meio que copiando a mãe, sabe, entre aspas assim, porque eu gostei muito da sugestão dela durante o vídeo, que ela remove a maquiagem com vocês. Acho que vocês vão amar a sequência do vídeo. E eu vou fazer o mesmo, porque eu quero simplesmente te mostrar. Ai, gente, é muito louco. Eu tenho 37 anos, faço 38 agora em novembro, e quero mostrar para vocês, ó, bem de perto também, no Zoom, a minha pele com maquiagem, tá? O que que acontece? Minha pele, gente, já é uma pele que está entrando ali na casa de ser madura. Então é uma pele que realmente precisa de cuidados, de tratamento. E uma coisa que eu acho importante falar para vocês, toda parte de tratamentos estéticos é muito incrível para o tratamento da pele, mas a pele em si, o tecido da pele em si, requer cuidados. Então não adianta ir lá, aplicar um Botox e simplesmente não dar o tratamento devido. Entende? A continuidade, o cuidar, o tratar diário, isso faz toda a diferença. Inclusive, vocês têm relatos aqui, no próprio canal, de muitas pessoas que sempre falam e que sempre vêm aqui nos comentários e me dizem, Joyce, minha pele mudou com as tuas dicas, exatamente por isso, gente. Porque as pessoas passam a tratar de uma pele que não tinha tratamento, então realmente vai te dar resultados incríveis. Bom, então vamos lá, vamos... Eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente, assim, ó... Eu tinha uma linha, aliás, né, eu sou bem filha da minha mãe, eu tinha a mesma linha dela aqui, ó... E é olhinha que incomoda a gente, a gente só enxerga aquela linha ali no espelho, sabe? Aquela linha aqui do sorriso, ó... Se eu puxar ela aqui para vocês, vocês conseguem ver ela mais aparente, tá vendo? Mas olha, gente, que quando eu sorrio, ela não está mais aqui gritando. Tem vários vídeos que eu tenho muita vontade de dizer, vocês não estão vendo. Tá ali a ruga, sabe? Bom, e deixando aqui registrado para vocês que a BizView está com uma super promoção de 10% de desconto no site, com cupom de desconto JOYCE fica mais 10% cumulativo. Então eu deixo aqui para ti no box de descrição o link que vai direto lá para o site. Tu vais clicar nesse link e já vai abrir ali na caixinha ali na tua sacolinha, sabe? Já vai ter o meu cupom de desconto JOYCE, então tu não precisa ficar procurando ali aonde que digita, enfim... E hoje, gente, até o dia que está aparecendo aqui na tela para vocês que vai essa promoção da BizView, vai ser 20% de desconto, tá? 10% de desconto do site, mais 10% de desconto com o meu cupom de desconto de R$129,90. O preenchedor facial da BizView fica por R$105,22. Está valendo demais a pena e eu te digo assim... Esse produto, gente, assim, ó... Ele é para a vida, tá? Ele é aquele produto que depois que tu começar a utilizar e ver realmente a diferença na tua pele, tu vai simplesmente amar. Eu sei que para quem, né, tem bastante linhas, bastante rugas, sempre me diz, né, que eu quase não tenho linhas de expressão. Eu tenho sim, mas é aquela coisa, né, gente? Cada um sabe ali aonde que incomodam as linhas e as rugas. Mas vamos lá. Como é que eu gosto de utilizar o meu preenchedor facial da BizView? Eu gosto de utilizar, gente, tanto ao redor dos olhos, quanto no bigode chinês, como preenchedor labial. Ele é excelente para linhas da testa. Aliás, tu pode utilizar ele no pescoço para remover essas linhas que nós temos no pescoço, no colo também. Ele é fantástico e muito pouco produto. Ele vai realmente surgir efeito, porque ele é um produto que não é para tu colocar ali e emplastar de produto, sabe? Ele é um pouquinho só e vai dar super efeito. O que eu falei para vocês que eu ia copiar da minha mãe? É que eu vou remover com vocês a maquiagem, para que a gente possa, então, aplicar esse produto. Estou usando aqui um demaquilante bifásico para remover... Gente, só para vocês verem, tá? Está branquinho aqui o algodão. Mas isso eu achei muito incrível, porque assim vocês veem exatamente o produto, né? Como é que a gente faz para aplicar o produto? É claro que tu não vai simplesmente tirar a maquiagem e já sair aplicando o produto, mas é realmente uma sugestão incrível, porque aqui vocês veem a diferença, né? Da pele maquiada para a pele que não está maquiada. Então, acho que é bem bacana isso, para vocês verem assim ao vivo. Gente, tem uma ruga também que me incomoda bastante, e que eu gosto de tratar, porque, ó, quando eu faço o movimento, ela aparece, mas ela estava começando a aparecer sem ter movimento. Daí é que a coisa fica brava, né? Porque daí a gente já fica naquela coisa, ai, meu Deus, está ali aparecendo a ruga, a linha, sem fazer movimento nenhum, né? Que daí a gente chama de linha estática. Então, olha só. Vou remover aqui e vou mostrar para vocês como é que eu gosto de aplicar esse produto. E rapidamente a gente vai falar sobre a composição dele, tá? Ele é um pouquinho, assim, de produto. Tu aplicas aqui, ó, na área dos olhos. Ó, gente. Eu me gosto muito mais sem maquiagem, tá? Porque quando tá com o reboco em cima, meu amor, grita as linhas, né? Cara, assim, de uma maneira. Que é por isso que a gente fala, né? Que eu e ela gostamos, eu e a mãe, gostamos de andar com a cara de tamanco. Porque realmente, gente, é muito melhor uma cara de tamanco mais bonita, mais liçosa, do que uma cara rebocada toda enrugada. Não tem ninguém, merece. Tá aí o nosso segredo. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Enfim, ó. Aqui, ó, gente, no nariz. Eu sei que muita gente tem essas linhas aqui no nariz e não fala, né? Porque eu não sei por que cargas d'água eu falo fazendo bichinho, ó. Eu falo fazendo isso, tá? Então, realmente, é uma coisa que eu não gosto. Vou remover aqui também da boca, ó, do lábio, porque eu gosto também de aplicar nos lábios. E eu quero mostrar isso pra vocês. Que assim, gente, a Biziú está com uma promoção maravilhosa, tá? Tem 10% de desconto cumulativo, que é 10% de desconto no site, usando o cupom de desconto JOYCE. Tu tens mais 10% de desconto. Então, fica com 20% de desconto. Sendo que o valor final do produto de R$129,90, fica hoje no site R$105,22. E essa promoção, gente, vai até o dia que está aparecendo aqui na tela pra vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó, como é que eu gosto de usar ele como preenchedor labial. Ai, gente, e simplesmente, tá? Eu gosto de usar. Eu vejo melhora no contorno do meu lábio, porque sabe que com o passar do tempo a gente vai ficando com aqueles códigos de barra. Coisa mais feia que é, né? Ai, meu Deus do céu. Mas a gente dá graças a Deus que a gente está aqui, né? Firme, forte e com saúde. Gosto de usar ele como preenchedor aqui também. O Jone, gente, que vocês já sabem, vocês acompanham, né? Ele ama usar também no bigode chinês. Eu também, mas não vou ficar aqui fazendo toda essa aplicação com vocês. Vou simplesmente falar um pouquinho sobre a composição do bisão. Então, vamos pra composição desse produto, que pra mim, ele é realmente incrível, sensacional. Lembrando, está em promoção, gente, no site. Com 10% de desconto. E mais 10% de desconto usando o meu cupom de desconto, que é JOYCE. Fica aqui no link, no box de descrição. É só tu clicares. E já entra lá direto na tua sacolinha, lá no site. Quando tu clicar no produto pra comprar, o meu cupom de desconto, se tu fores através desse link que eu deixo aqui, já vai estar lá pra ti. Então, tu não vai ter trabalho de ficar procurando onde que digita o cupom. Enfim. Vamos lá, então. A composição do Bisiu é a seguinte. Ele é com extrato de tomilho, que ajuda a controlar a oleosidade. Então, se tu tem pele oleosa, tu vai amar esse produto. Lembrando de que ele também pode ser utilizado por pele seca, e eu já vou te contar isso. Ele tem lecitina, que deixa a pele viciosa e com um glow lindo. E podem ver. Olha aqui onde eu apliquei ele. Estão vendo aqui que tem um glow, um vis? É. Isso tudo. O preenchedor facial da Bisiu. Selfie 2%, que é um ativo inovador que penetra as camadas mais profundas da pele, estimulando o preenchimento. Mesmo com a ação de controlar a oleosidade, ele foi formulado pra todos os tipos de pele, inclusive pra peles secas. E a minha dica é o seguinte. Tu vai usar ele sempre, tanto na rotina de skincare diurna, quanto na noturna, como primeiríssimo passo, gente, antes mesmo da tua vitamina C, tá? Então, lavou o teu rosto, aplica o preenchedor facial da Bisiu. Eu gosto, gente, de aplicar por tudo, tá? Pelo rosto inteiro, porque ele vai controlar a oleosidade, ele vai diminuir os poros, mas enfim, fica bem a teu critério aí, se tu queres algo bem pontual, ou se tu queres no teu rosto inteiro. Ele é fantástico, eu quero pontuar isso, porque é muito bom mesmo, pra bigode chinês, pra preenchimento dos lábios, pra controle de oleosidade, e ele fica muito sequinho na pele. Lembrando o seguinte, quem tiver problema dele esfarelar na pele, só diminui a quantidade, que aí ele para de esfarelar, porque ele realmente é um produto pra ser usado em poucas quantidades, não precisa tacar um monte de produto, não vai fazer diferença nenhuma no efeito, entende? E esse potinho aqui, gente, dura muitíssimo. Vamos lá então, conferir a experiência, nesses últimos 45 dias de uso da minha mãe, nos benditos pezinhos de galinha. Olá, gurias e gurias. Quem já me acompanhou por aqui, e fica o vídeo, onde eu apareci, há mais ou menos 45 dias atrás, já sabe o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou cumprindo a promessa, que eu fiz, de voltar aqui, para que vocês vissem, acompanhassem junto comigo, a evolução do outro lado, que eu não tinha ainda passado, há tempos atrás, o Bizzio, o nosso queridinho Bizzio. Olha, gente, tem sido assim, tão gratificante. Eu, conversando com a Joyce, disse para ela, Joyce, eu realmente sou a louca do Bizzio. Ou, se vocês quiserem, eu sou apaixonada por Bizzio mesmo. vocês podem acreditar. Eu tenho Bizzio no meu lavabo, na minha bolsa, e tenho Bizzio numa mesinha, onde ficam meus livros, ao lado da minha mesinha de cabeceiro, se vocês quiserem mais chique, do meu criado mundo. O que eu posso contar para vocês, assim, de, que eu ainda não falei do Bizzio? O que eu posso dizer, é que, no vídeo passado, eu vim, sem maquiagem, e neste, eu disse para a Joyce, eu vou com base no rosto, eu vou rebocada, porque eu e a Joyce, não somos, afim de reboco, no dia a dia. No dia a dia, nós somos mais, as duas de andar com cara de tamanho. O uso do Bizzio, gente, tem sido tão gratificante, gurias e gurias, sabe, assim, ó, é, é tão bom, ver, semana a semana, a, a mudança, das linhas de expressão, sabe, e eu sou metida, né, eu falando em linhas de expressão, com 6.2, vocês já sabem, quem me acompanha aqui, que eu tenho 62 anos, mas, eu não posso dizer para vocês, que eu tenho, que eu tinha rugas, mas as minhas linhas de expressão, fortes, é claro, né, porque, afinal de contas, 62 anos, não são 62 dias, né, realmente foram ser amenizando, e eu vim hoje, disse para a Joyce antes, eu quero retirar a maquiagem, mostrar como realmente estão suavizando as linhas de expressão, como está sendo gratificante para mim, e eu preciso compartilhar isso com vocês, e quero que vocês participem deste meu momento, que eu tenho vivido, assim, ó, de ver essa mudança na minha pele. Para que vocês possam ver, vamos puxar a câmera bem pertinho, para que vocês possam acompanhar aqui comigo, as linhas, realmente, gente, tem suavizado bastante, olha só, este é o lado, que eu não tinha usado anteriormente, ai gente, é tão gratificante isso, se vocês usam, o Biziú, e estão assim, neste processo, sabe, mas, não queiram coisas assim, mágicas, que, varinha de condão, vocês não podem comprar o Biziú e deixar na gaveta, porque aí não vai acontecer nada, depois, de realmente, utilizar, que vocês vão vendo os resultados. Gente, eu estou com base, estão vendo? Eu estou maquiada, onde está o pé de galinha aqui? vocês percebem que suavizaram as linhas? E vocês estão conseguindo ver meus poros perfeitamente? Eu estou com base ainda, eu estou ainda maquiada, rebocada, acompanhem aqui, como suavizaram as linhas. Uma ideia minha, vou remover a maquiagem, para que vocês vejam, tanto as gurias, quanto os guris, olha aqui, a base aqui, como fica, sem a base, porque, a gente sabe, que com a base, craquela, eu quis mostrar para vocês, com a base, que não estava craquelado. E agora, mais de pertinho, vejam aqui, a suavidade, das linhas, dos pés de galinha, das linhas de expressão, dos pés de galinha, das rugas, porque uma pessoa, com 62 anos, deveria ter o que? Rugas? Gente, por favor, usem o Bizzio, usem o Bizzio, acreditem no que eu estou dizendo para vocês, mas não é passe de mágica, não é comprar e deixar na gaveta, ou dentro da bolsa, façam, pela manhã, e à noite, realmente, fazer, parte da rotina de vocês, o Bizzio, da skin care de vocês, façam realmente, fazer parte do tratamento, de beleza de vocês, e, podem ter a certeza, que se vocês, investirem, não apenas, no produto, que é maravilhoso, mas no tempo de vocês, de realmente, aplicarem, utilizarem, todos os dias, pela manhã e à noite, como eu tenho feito, esquentando no dedo, rapidamente, e, passando, gente, eu, garanto para vocês, que é só sucesso, beijo nos corações, e, fiquem aqui, com a minha sugestão, de que vocês, realmente, aproveitem a minha sugestão, adquiram, adquiram o Bizzio, e, façam, da rotina de vocês, uma rotina de felicidade, beijos nos corações, espero muito, que tenhas gostado desse vídeo, se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like, aqui para a gente, e, é claro, né, deixa aqui nos comentários, a tua experiência de uso, a gente ama realmente, essa troca com vocês, queremos trocar ideias, experiências, então, deixa tudo aqui, para a gente, nos comentários, se esse vídeo foi útil para ti, se tu conhece mais alguém, que tem assim, ó gente, problema com bigode chinês, com pezinhos de galinha, enfim, com linhas na testa, aquelas linhas do pescoço, do colo, já lembra de compartilhar esse vídeo, já envia para o WhatsApp, para aquele amigo, para aquela amiga, que também está precisando, de um produto incrível, um preenchedor facial, que não utiliza agulhas, e é claro, né, que se tu ainda não for inscrito, aqui nesse canal, lembra de te inscrever, ative o sininho de notificações, e por hoje é isso gente, um super beijo, fiquem com Deus, muito obrigada, por terem assistido, e por estarem aqui comigo, e até o nosso próximo vídeo, tchau!